Música Fala galera do canal Meu Game Antigo, beleza com vocês? Olha aqui o que que apareceu, um Super Nintendo É, Super Nintendo é um pouco mais raro de aparecer por aqui Mas de vez em quando aparece, tá? E tá aqui, deixa eu ver aqui se ele é nacional Bem, não dá pra saber Mas por causa dessa etiqueta aqui embaixo Ele já dá uma dica assim que pode ser um nacional, beleza? Tá faltando aqui a tampinha Tem alguns lacres aqui, de onde foi comprado e tal Ele tá funcionando, tá? Ele tá funcionando normalmente, porém Ele tá com um defeitinho aqui na frente Aqui ó, tá vendo? Aqui essa porta de controle Não sei se vocês vão conseguir ver aqui ó Ela tá meio afundada assim ó Deixa eu pegar aqui essa chave aqui ó Ela tá meio estranha aqui ó Tá afundada Então vamos abrir pra ver se isso aqui é uma coisa que dá pra recuperar Ou se não der eu já tenho uma pra repor aqui ó Só não vai dar pra aproveitar o cabo frete O cabo frete tá tudo esmigalhado aqui ó Mas a gente pega o que tiver aqui dentro Vamos dar uma olhada aqui nessa porta E vamos ver como é que tá o game por dentro também né Beleza? Vamos ver aqui se ele tá com todos os parafusos Beleza, tá com todos, ok Aqui pra abrir o console tem que ter a chavinha Gamebit Tá? Tem que ser a chavinha especial É uma frescurita aí da Nintendo Quando nos seus consoles sempre tem que ter uma chave diferente Você provavelmente nunca vai ter ela na mão aí se você Não é uma pessoa que lida com videogame, com eletrônica e tal Porque são chaves muito específicas né Esse parafuso aqui por exemplo é só a Nintendo que usa Ela usa aqui no console e usa no cartucho também Só que é um parafusinho um pouquinho menor Mas é só pra abrir, lá por dentro é tudo parafuso Philips Então a frescura é só pra dificultar pra você abrir aqui, beleza? Vamos ver se soltou tudo Soltou três aqui ó Saiu mais um Deixa eu ver quem que tá aqui no lugar ainda Temos dois aqui no lugar Às vezes enrosca Um ou outro aí Mas na hora que eu puxar aqui vai soltar tudo novo Deixa eu pegar aqui uma espátula só pra separar aqui Que essa porta dos controles já vem Às vezes ela vem junto Olha aqui ó Está realmente suja A interna dele aqui tá bem suja Então vamos aproveitar aqui e vamos dar uma limpada né Não dá pra gente olhar isso aqui e não fazer nada né galera Pelo amor de Deus Vamos dar uma limpadinha Deixa eu ver, tem um parafusinho aqui que tá preso aqui Saiu E o outro tá preso aqui Aí eu também Beleza Vamos ver aqui A porta do controle aqui ó Tivemos um Como é que eu posso dizer assim Um Acho que teve um dano nela aqui ó Vamos soltar Vamos soltar aqui primeiro aqui ó O EJET Muita poeira tá galera Muita poeira Vamos ter que Tem que levar lá fora esse joguinho pra dar uma Pincelada lá fora Senão vai sujar tudo aqui a minha Minha bancada Vamos tirar aqui Não podemos esquecer dessa molinha aqui ó Essa molinha fica aqui no No potinho dos parafusos Agora pra tirar esses parafusos de dentro aqui Como eles são Philips Eu vou tirar aqui com a minha Parafusadeira Opa Opa Só tinha um parafuso Caramba Que loucura Enroscou aqui ó Só tinha um parafuso Tá faltando Esse aqui também Muita poeira Vou pôr junto aqui Super Nintendo Fetch Nós já vamos descobrir aqui Pra ver se ele é nacional Ou se ele é americano Tirou aqui Deixa eu ver Aqui atrás nós temos mais alguns aqui ó Temos mais aqui Temos um aqui que está lá dentro Esse aqui eu vou ter que usar a chave mesmo A parafusadeira não vai alcançar aqui no meio Beleza? Acho que Acho que saiu todos aqui ó Vamos ver Ah tem mais um aqui na ponta Aqui ó Beleza Vamos soltar aqui a porta dos controles Tomar cuidado com esse cabinho flat Aqui eu vou ter que reaproveitar ele Esses cabinhos flat aqui são sensíveis Tá? Ó tá vendo aqui ó Se vocês olharem aqui ó Ele está um pouco empenado aqui ó Parece que desencaixou Ou quebrou alguma coisa ó Tá vendo? Aqui está bem alinhado E aqui não está ó Vamos dar uma olhada nisso aqui Até caiu um pedaço aqui ó Da parte plástica aqui ó Vamos ter que dar uma olhada aqui Para ver se é uma coisa que volta ou se quebrou mesmo Beleza? Vamos tirar aqui também Vamos ver como é que está a situação da placa Aqui a placa ela sai toda aqui né Muita sujeira como vocês podem ver Normal né? Vamos tirar aqui agora essa blindagem Aqui ó Olha só que bonito Olha só que bonito Olha só esse aqui Olha só que bela criação de poeira que nós temos nesse console E olha ele é nacional aqui ó Desivinho aqui da Playtronic Zona Franca de Manaus Beleza? E ele está originalzinho Opa Ah não está originalzinho sim Ele tem dois capacitores normais ali Mas aqueles lá já vêm de fábrica Olha só que bonito Essa aqui ó Parece um travesseiro Vamos tirar aqui também Aproveitar Vamos tirar aqui a O dissipador E aí Esse aqui não Essa aqui E daí a gente já aproveita Vamos fazer o recap Desse console aqui Eu vou deixar ele Ele zero bala Afinal se Se ele for comercializado pelo canal Ele tem que ser Zero bala Aqui passa tudo Passa por revisão Por teste Nada Nada fica para trás Vamos tudo levar lá fora Dá uma pincelada nessas peças aí Para tirar poeira Muita poeira mesmo Eu não sei se você acha Que esse videogame Ou ele estava guardado Muito tempo Ou ele ficou num lugar Que estava muito Ambiente muito contaminado Mas Felizmente está funcionando O slot aqui ó Tem uma sujeirinha aqui ó Bem escrentinha aqui ó Se eu testasse alguma Algum cartucho Com chip especial aqui Talvez Tivesse algum probleminha ali ó Então A gente vai ter que dar uma Dar uma tensão aí Nessa parte da limpeza Tá Ele está todo original Não tem pelo menos Deixa eu ver aqui atrás Não tem sinal assim de mexido Tá galera Tá Tudo certinho Não Tá tranquilo Deixa eu ver aqui Se eu acho aqui o jumper O SLP Aqui ó Esse SLP Não peraí Não é SLP É SCLP Tá O SCLP Ele é um jumper Que está bem aqui atrás Tá escrito aqui ó Ele tem dois contatos metálicos E ele é unido aqui Por um filetinho Tá Fechando o contato Tá O que que é isso daqui Eu já mostrei em outros vídeos aí Esse daqui ó É a nossa transcodificação A gente passa o console Pra NTSC Porque como esse aqui Ele é um gradiente Atiqueta gradiente aqui ó Então ele está em pau M Então nós vamos transformar ele em NTSC Então a gente rompe Esse jumper Tá Corta ele ali E troca o cristal Ele funciona em NTSC Beleza galera Aí fica tudo certinho Não teremos problemas Pra ele funcionar numa paleta de cores aí Mais bacana A gente hoje Os televisores A maioria deles é tudo A maioria não né Os atuais aí Desde a década de nove De nove Meados de noventa em diante Já tem essa opção De você selecionar O sistema de cor da TV Tá Só as mais antigas Que não tinha Era tudo pau hein Então não tem por que A gente Manter um videogame Que foi concebido Pra ser em NTSC Com essa transcodificação Tá Então eu prefiro manter Isso também pode ser Uma questão de gosto Eu prefiro quando tem a opção Não é nada muito complicado Porque as vezes tem que trocar Circuito integrado Tem que fazer muita modificação Assim acaba Ficando meio As vezes até inviável Porque não tem as peças Tá Mas quando é uma coisa simples Que é só trocar o cristal Por exemplo E fazer um jumper Uma ligaçãozinha ali Aí eu acho que vale a pena Então o que que nós vamos Esse aqui eu não vou desbloquear Tá Vou deixar ele Rodando o cartucho original E os paralelos Que tem chip de desbloqueio Mas se eu fosse desbloquear Eu mexeria nesse Circuito integrado aqui Que é o U8 Tá É o U8 No terminal número 4 dele Ele tem a indicação Com uma bolinha na ponta aqui Que sempre é a indicação Do terminal número 1 No terminal número 4 dele Vem uma alimentação De 5 volts Tá E esse terminal 4 aqui Epa Pera aí Ele já é desbloqueado Ele tá levantado aqui Olha só que doideira galera Ele já é desbloqueado Ele tá com a perninha levantada Parece uma bailarina Né Então quando você faz O desbloqueio Nesse tipo de console Você faz Só que assim Tem dois tipos De desbloqueio Assim Esse Que você deixa ele desbloqueado Tá Então ele vai pegar Cartucho original E pirata sempre Porém Porém Tem alguns cartuchos De Super Nintendo Os mais Os últimos aí As últimas levas aí Que eles tem Uma proteção Porque daí a Nintendo Se ligou Que estavam fazendo Esse tipo de desbloqueio Desbloqueio nos consoles Tem uma espécie de proteção No cartucho Que se ele identificar Que esse chip aqui O pino 4 dele Que não tá funcionando Ele não roda Entendeu Então Esse desbloqueio Ele vai rodar Sei lá Em 95% dos cartuchos Vai rodar de boa Mas se você pegar Agora eu não sei Os títulos ao certo Que tem essa 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 trava aí Mas se você pegar Algum desses aí E colocar aqui Ele não vai funcionar Beleza Mas eu não vou mexer Nesse aqui Eu não vou mexer Com desbloqueio Eu já expliquei Desbloqueio em outros vídeos Dá uma procurada No canal aí Tem vídeo específico Do Super Nintendo E como é que faz O desbloqueio dele E também como é que faz A transcodificação Tá Mas eu vou mostrar Aqui pra vocês Como é que faz A transcodificação Vamos fazer o recap Tá Nós temos aqui Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove capacitores Para substituir Beleza Mas antes disso Eu vou Limpar essa placa Primeiro superficialmente Tirando essa poeira Aí eu vou fazer A dessoldagem Dos componentes E depois eu faço A limpeza química Para deixar ela Zero bala Vocês vão ver Que a diferença É gritante Beleza galera Então agora Como de praxe Eu vou Tirando umas fotos Aqui do processo Explicando pra vocês O que é feito E no final A gente volta Para jogar um pouquinho Nesse carinha aqui Beleza Bem Olhando agora A placa do Super Nintendo Mais de perto Né É um modelo nacional Fabricado pela Pela Playtronic Gradiente Aí a etiqueta Fabricação na Zona Franca De Manaus Bacana isso daí E aqui nós temos Algumas sujeirinhas Importantes Aí ó Tá vendo Essa crosta Que forma ali Alguns contatos Na parte de baixo Do slot Também aparece O mesmo tipo De sujeira Isso daí Com o tempo Pode ocorrer Uma corrosão Na placa Ali na solta Então temos que limpar E aqui está O nosso defeito Principal do console Ele está funcionando Porém ele estava Com a porta Do player 2 A porta do controle Do player 2 Danificada Tá quebrado ali Algumas Algumas travinhas Desse acabamento Plástico ali Da frente Eu até tentei Ver se dava Para recuperar E tal Mas não vale a pena Porque eu tenho Outro para colocar Aqui no lugar E também ali A parte interna Estava tudo Mascado Moído Então eu resolvi Substituir Esse pedaço Como eu mostrei No começo do vídeo Lá Isso aí é Beleza Então agora Eu vou fazer aqui O recape Da placa Então tem o mapa De capacitores Ali do lado Vou proteger Ali os componentes Por perto Dos capacitores Para não sofrer Com a caloria Que eu vou fazer Porque eu vou usar A estação de retrabalho Então a gente coloca Ali um pouquinho De fluxo E manda calor Ali 350 graus Para quem tiver Curiosidade É o que eu uso Ali Então os capacitores Saem com extrema facilidade E você não Destrói nada Tá aí eles Troquei Eles estavam todos funcionando Porém Eu resolvi a ferir Eles depois Vocês vão ver Tá aqui a parte Da frente Da carcaça Toda desmontada Olha quanta peça Que tem né galera E eu mandei tudo lavar Joguei lá Num balde E beleza Aqui os capacitores Olha ali Esse Rd 27 ohms Para um capacitor De 2,2 Isso daí Tinha que dar No máximo 15 E aqui Um capacitor De 33 Tinha que dar No máximo 2 Aqui um de 47 No máximo 1 Então estava tudo Muito alto Então foi bom A gente fazer O recap ali Então Confirindo os capacitores Agora a gente vai fazer Uma limpeza Na placa Para tirar Remover ali Os resíduos Da desoldagem E também Aquela crosta Está lá Está aqui os capacitores Eu testei eles Inclusive reprovei alguns Até fiz um vídeo curto Mostrando Que capacitor novo Também pode estar Com problema Então aí no detalhe A placa Depois de limpa Fica perfeita Pronta para a gente Trabalhar E colocar os capacitores No lugar Então agora Fica bem de boa mesmo Então Com os capacitores Já soldados Eles tem que Soldado deitado Se não Ele não fecha As blindagens Então tem que ficar Dessa forma aí Eu como tenho Um síndrome de toque Então eu gosto De tudo alinhado Não fica aquelas coisas Tudo um para cá Outro para lá Vamos fazer uma coisa Organizada Aproveitando Também vamos fazer Aqui a transcodificação Trocar o cristal Pau M Por esse daí NTSC Essa aí é a frequência Do cristal NTSC Só que não é só Trocar o cristal Você tem que abrir O jumper Lá embaixo da placa O SCLP Está bem aí Na frente No centro da imagem Eu estou mostrando Com o estilete Ele tem o filetinho Ali no meio Você corta ele Pronto Está transcodificado Bem agora Com a caça limpa A gente vai montar Tudo aí de novo Olha aqui Aquela parte Do slot Dos botões É meio complexo Até essa parte Do Super Nintendo Muitas pecinhas Aproveitei também Para tirar ali A trava A trava física De cartucho Japonês Para ele aceitar Cartucho japonês Então você vai ali Com a micro retífica Vai desbastando Até ficar dessa forma Beleza? Então está ok Então agora a gente pega A carcaça já limpa Vamos começar a montar O console Então você acomoda Faz a ordem inversa Da desmontagem Não tem segredo nenhum Vai montando tudo Até fechar tudo Beleza? Está aí o nosso console Fechadinho Bonitão aí Pronto para a gente testar Lá na televisão Fala galera Voltando aqui Com o Super Nintendo Agora sim Com a manutenção Já em dia A gente fez aqui O recap nele Também fizemos A transcodificação Para ele funcionar Em NTSC Porque ele é Um Playtronic Então estava funcionando Em Pau M Então agora ele está Nativo NTSC E ele já era um desbloqueado Já tinham levantado A perninha Daquele circuito integrado Que verifica A originalidade Do cartucho Então ele pega tudo Inclusive está Com um cartucho Do Street Fighter 2 Paralelo Eu vou testar Mais algumas paralelas Aqui com vocês Depois vou testar Algumas originais Deixa eu só ver aqui Vamos ligar ele Para ver como é que ele está Olha aí Pegando de primeira Sem problema nenhum Ele está Está vendo que Esse console aqui Está tricolor Essa parte de baixo Aqui é bem branquinho A porta dos controles Aqui está um leve amarelado E a parte de cima Está bem amarelada Então Esse é um Esse é um mal Que esse console Tem né Que de trabalhar A carcaça dele Por ser Esse Esse cinza Clarinho Ela é muito sensível Com a iluminação Do ambiente Então fica amarelado Não tem jeito Não tem jeito mesmo Tem que fazer o retrobrite Mas ele volta Não é uma coisa Assim Definitiva Então É igual aqueles computadores Antigos Lá da década de 90 Comecinha dos anos 2000 Que eles eram tudo Dessas cores aí Então com o tempo Eles ficam amarelados Não tem o que fazer Então eu vou Jogar um pouquinho aqui Street Fighter 2 Esse aqui é o primeirão World Order Primeirão do 2 Que só dá para escolher Esses oito aqui Eu vou com o Blanco aqui Só para brincar Não vou ficar muito tempo aqui Só para mostrar para vocês Que está lendo Tanto o cartucho original Como o cartucho paralelo Inclusive Lê até cartucho Pô Peguei o Rio Já de cara Eu me pego um pouco Aqui nos Nos comandos dele Aqui Cara Esse conteúdo Super Nintendo É o pior que tem Para jogar Street Fighter Mesmo assim Ganhei um roundzinho Do Wii Beleza? Vamos trocar de cartucho Uma coisa do Super Nintendo Como não é um console Que eu jogo muito aqui Eu sempre esqueço De usar o EJET Ele facilita Ele facilita tanto Tirar o cartucho Sempre que tento Puxar direto Essa aqui é paralela Também É uma 112 em 1 Estilo Nintendinho Nintendinho tem muito Cartucho Outra coisa que eu fiz Também Eu mostrei nas fotos Eu removi as travas Que ele tem aqui Para cartucho japonês Está vendo que Esse Street Fighter Aqui Ele é do Super Famicom Na verdade Ele é um japonês Então ele funciona Perfeitamente também A trava que ele tem ali É uma trava física Não é trava em software Ali é Só porque eu falei Que estava funcionando Já não pegou É uma questão aqui De a gente Encaixar direito O cartucho aqui Beleza? Então esse aqui tem Inúmeros jogos São cento e tantos jogos Só para mostrar aqui Vamos carregar um aqui Deixa eu ver se tem Top Gear aqui Tem até Top Gear 2 Vamos ver se Olha aí Ele leu Ah tá Aqui é só para escolher Continue game É um troço esquisito Vamos ver aqui Quantas letras Tem que pôr aqui? Cadê o A aqui Só começa no B Aqui não tem A Ah não Esse aqui é pastor Puta Também Ô bicho urso Vamos voltar aqui Continue Ah tá Continue game É o game Que você já 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 É como se Tivesse salvo né Aí a marinha de primeira viagem Esse aqui eu nunca joguei galera O 2 né Vamos direto aqui Vamos ver se ele roda Porque as vezes ele carrega jogo e tal Na hora de rodar ele pode dar umas travadas Dependendo desses multiplayer que você tem aí Qual que acelera aqui? O A Será? Não Nossa Era o Era o X Eu já liguei o turbo Já rodei É o gráfico dele Parece ser um pouquinho melhor Do que o Do que o Será que ele tem alguma coisa de trocar a marcha aqui? Aita Bati Bem Não vou continuar Porque eu sou uma negação desse jogo aqui Mas ele parece ser bem bacaninha Tá Então pegou O multijogos Vou testar mais uma paralela aqui Deixa eu ver Aqui ó Mario All Stars Paralelaço Também de Super Famicom Aqui Vamos encaixar Aí ó Pega de primeira galera Quando não pega Só tira e coloca de novo ali ó Que as vezes tá mal encaixado ali Ficou algum Algum terminal Fora ali de contato Mas ele tá Tá funcionando De boa aí ó Então ele tem aqui O Super Mario World O primeirão Super Mario The Lost Levels O cara do Super Mario Eu sou uma negação Nem sei quem que é quem aqui ó Esse aqui é o do Nintendinho né Deixa eu ver se é esse aqui ó Ah esse é o do Nintendinho Deixa eu ver Esse eu sei jogar um pouco Vamos lá Ah mas ele é do Nintendinho Mas jogado no Super Nintendo Dá pra perceber Que o som é um pouquinho diferente O som é melhor entendeu Ah agora eu tenho Super Poderes aqui ó E o gráfico também O som e o gráfico também são São melhores Ah esse aqui é de Peraí deixa eu quebrar aqui em cima primeiro Esse aqui é de quebrar até Agora eu tô com Super Poder aqui ó Uma estrelinha Aqui eu acho que eu peguei uma espécie de invencibilidade É isso? Aquela florzinha lá pra que que é Se eu já tenho Aquele troca de cor ó Não Tem uma hora que ele fica verde Não tem não Não quebra ali não Eu tenho que pegar lá em cima E agora? Aí Vamos até passar essa primeira fase aqui Rapidinho Aqui eu sei que sai uma planta daqui Não sai não? Geralmente ela sai quando a gente vai pular nela Eu sei que tem alguns canos desses aí Que sai plantas Mas acho que talvez nessa fase aqui não Aí aqui ó Beleza? Aí ó Funcionando perfeitamente o All Stars Beleza? Vamos colocar mais uma paralelinha aqui ó Ó essa aqui ó Mega Man X7 Vamos ver Aí ó Funcionando de boa Tá lá 95 hein Capcom 1 Ele tem uma historinha aqui ó 2000XX Pode ser esse ano já hein 2000XX aí ó Tá aí ó Mega Man X7 também Não vou jogar ele só pra mostrar que tá pegando Beleza? Vamos pegar mais uma paralela aqui Ó essa daqui ó É o Shoplifter aqui ó Ele tá com esse X aqui ó Porque essa daqui ó Só funciona em console desbloqueado Tá? Ela não tem aquele chip Que engana o console no cartucho Então se o console não for desbloqueado Vai dar tela preta Eu vou mostrar pra vocês aqui Que ele funciona aí ó Esses outros paralelos que eu coloquei aqui ó Eles tem o chip de desbloqueio no cartucho Então No console original ele pode ler Alguns podem ler Alguns podem ler outros não Mas a maioria ali Agora esse que tá rodando aqui ó É só se for desbloqueado Tá galera? Vamos jogar um pouquinho esse aqui Esse aqui eu me lembro mais ou menos Acho que do Acho que do Master System tem esse Shoplifter aqui também Não sei se Mega Drive tem Mas Eu sei que é de resgatar os caras né Aqui ó Você levanta a voa aqui ó Aí aqui ó Você muda aqui ó Tem que ir pra onde será? Pra cá? Não Pra cá Ele é estilo Desert Strike Eita Eita Tomei ó Aqui eu tenho que baixar né Ó Tem que resgatar quantos caras? Ó Eu tenho 4 aqui ó Tem que resgatar 14 pelo jeito Ai cara Eles tão me detonando aqui mano Sai fora Ô louco meu Soltei um míssil ali Sem querer Ué ruim dele Aí ó Já me arrebentaram Tem que treinar um pouquinho mais É ruim dele Você mirar ali Porque você tem que ficar com o helicóptero inclinado Pra poder acertar os caras embaixo Então beleza Testei todas essas paralelas aqui Agora eu vou testar os originais Essa daqui que é a primeira Primeiro cartucho que eu Que eu tive de Super Nintendo aqui Foi esse Batman Forever aqui ó Ele é o único original que eu tinha até então Então Eu só usava esse aqui pra Testar o Super Nintendo E ele é um joguinho meio Meio estranho Deixa eu ver se é esse aqui ó Eu tenho dois Batman Tenho esse Tenho Olha ele tem um Ele tem uma trilha sonora meio Como é que eu posso dizer assim Meio Sombria E esse aqui é Esse aqui é o joguinho ruim mesmo Quer ver? Deixa eu só começar aqui Só pra testar É esse mesmo Que é meio Você tem que saber a história Entendeu? Aqui ó Você escolhe um tipo de arma De usar E daí você entra Numa parada aqui ó Você tá numa construção Numa construção não Acho que tá num Num lugar aqui ó Você começa batendo Nesses caras aqui ó Olha que massa Entendeu? Mas eu não curti muito esse jogo Eu tenho outro Que eu não me lembro agora Qual que é Que é mais bacana E tem uma outra original aqui Que é essa daqui ó Pilotwings Esse aqui eu tentei jogar Algumas vezes Eu vi que É um negócio De De Paraquedismo Assim De piloto de avião Sei lá Mas esse aqui também Depende do jeito que encaixa Que ela funciona Às vezes não funciona Acho que tem que dar uma limpada ali No 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 circuito integrado dela No circuito integrado não No Como é que chama ali ó Na conexão aqui ó Esse cartucho Eu sei que ele funciona Tá Mas dependendo do jeito que você encaixa Que ela não lê Aí ó Agora deu Pilotwings Beleza Eu nem vou jogar aqui Vou deixar rolando aqui o jogo Né Então pra mostrar aí Que o Super Nintendo tá Funcionando perfeitamente Ele já tava funcionando Porém ele tava com essa porta aqui Do controle aqui ó Quebrada né Tava com defeito Tava solto aqui Tava tudo meio com Comido e tal Então eu troquei por uma outra aí De um console de sucato Que eu tinha Beleza Então eu vou deixar pra vocês aqui O meu telefone do WhatsApp comercial Quem tiver interesse Em entrar em contato Pode entrar através de mensagem Mensagem de áudio Mensagem escrita Pode mandar vídeo também Só não liga porque Eu não consigo atender vocês na hora Tá galera Mas fique à vontade lá Pra pedir alguma informação Pra dar um oi Pra saber como é que manda Console E acessório Aqui pra manutenção Com a gente Beleza E também Quero agradecer a você Que assistiu esse vídeo até aqui O meu muito obrigado Valeu mesmo galera Vocês estão fazendo a diferença Aqui no canal Cada vez mais A gente tá aumentando Aqui na comunidade E ficando mais relevante Beleza? E também pedir Se você ainda não é inscrito No canal Se inscreve no canal Galera É de graça Não custa nada E você ajuda Bastante a gente aqui Beleza? Se inscreve E deixa seu like também Valeu? Muito obrigado pela companhia E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho